Olá! Hoje é sexta-feira da história e vou contar a história de por que você amanhã comemora. Está prestes a comemorar a virada do ano? Por que será que você vai soltar fogos de artifício, se vestir de branco, vai começar a planejar metas para o ano que vem e se estiver na praia vai ainda pular sete ondinhas? Quer saber a origem disso aí tudo? Então vem comigo que esse vídeo é pra você! Música Certas tradições do ano novo são tão antigas e nós continuamos realizando elas hoje e nem sabemos a origem delas. Então hoje eu vou falar da onde nasceu a história de comemorar o primeiro de ano, porque da onde surgiu a questão de usar fogos de artifício, de vestir de branco, pular sete ondinhas, de criar metas no ano novo, as benditas ou malditas metas que você depois chega no final do ano e olha pra trás e a maioria das vezes não cumpriu. Então quando se trata do primeiro de ano, parece até meio óbvio que esse ano novo seja no primeiro de janeiro, mas nem sempre foi assim. A primeira comemoração que tinha conotação de festival de ano novo, ela foi na Mesopotâmia por volta de dois mil anos antes de Cristo. Uau! E a festa sempre começava na lua nova do equinócio da primavera, que isso é em março. E os assírios, os persas, fenícios e egípcios, celebravam o início de um ano novo no dia 23 de setembro. Os gregos dia 21 e 22 de dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecerem um dia no calendário para comemoração do Réveillon. Isso por volta de 753 a.C. Para eles o ano começava dia 1º de março. A data só foi trocada em 153 a.C. para 1º de janeiro. Em 1582 a igreja consolidou essa escolha para o calendário gregoriano e dali é que apareceu. Então assim até hoje, alguns povos também estão comemorando o ano novo em datas que são diferentes. Como por exemplo na China, que comemora no final de janeiro e início de fevereiro. A comunidade judaica que comemora em meados de setembro e início de outubro. E para os islâmicos em meados de maio. Então nós estamos aí seguindo um calendário gregoriano que marcou essa data. E os fogos de artifício? Os fogos de artifício vieram de uma tradição que você vai ficar meio pasmo assim da origem desses fogos de artifício. Na verdade a primeira nação a usar se confunde entre a Índia ou a China. E esses primeiros fogos de artifício, pasmem, eles eram armas militares. Então nem sempre eles foram tão bem aceitos. Como não houve mais guerra e eles começaram a soltar como uma forma de comemoração. E aí as pessoas não gostavam muito do início dessa ideia. Tanto que a primeira vez que fogos de artifício foram mostrados, a realeza na China, foi durante o governo do imperador Li Tsung. E um deles, no entanto, foi direto na direção da imperatriz que ficou furiosa. E ela acabou imediatamente com a festa quando ela ficou sabendo que eram armas militares que estavam fazendo lá. Agora, vestir de branco. Já parou a pensar por que nós nos vestimos tradicionalmente de branco na virada de ano? Não sabe? Quero dizer pra vocês que isso é muito popular no Brasil. Mas que isso não acontece em outros lugares do mundo, tá? E sabe de onde veio essa ideia? Pasmem, do candomblé. É verdade, legal, né? Então em meados da década de 70 ali, os praticantes dessa religião tinham o costume de comemorar a virada de ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E usavam sempre essa cor branca na data. E como representação da paz e da purificação, enquanto jogavam flores pra Iemanjá, que é a rainha do mar. E como era um ritual muito bonito, as pessoas começaram a fazer o quê? Copiar. Então nasceu assim a tradição do uso da cor branca na passagem do ano, de jogar flores no mar também. Mesmo não sejam devotos do candomblé, ou acreditem também na Iemanjá, a maioria das pessoas gosta de estar de branco porque se identifica com essa mensagem de paz que ela passa. E ainda que indique a roupa precisa ser nova pra que o ano novo traga boas vibrações. Mas aí cada um sabe do bolso que tem, o que pode comprar, o que não pode. Tu sabe que todo início do ano, ele parece tão bom quanto qualquer outra época. Pra se fazer a promessa de ser um ano melhor. Ser mais saudável, fazer dieta, começar a fazer exercício físico, poupar, começar um projeto novo. No entanto, esse apelo às vezes parece meio complicado. Então essa tradição, ela nasceu lá detrás na Mesopotâmia e as primeiras pessoas a fazerem tais decisões no renovamento de um ciclo foram então os antigos babilônios que também prometiam pagar dívidas pendentes e retornar qualquer propriedade emprestada. Então as metas estavam ligando a dinheiro, matéria. Então o ano novo babilônico começava com a colheita da primavera. Então pra eles fazer promessas aos deuses era um ritual espiritual. Pra manter tudo em ordem pelo resto do ano. Mais tarde os romanos adotaram um comportamento semelhante. Fazendo então essas resoluções, essas metas pro ano. Em 1º de março, o ano novo romano, original, lá do início. Novos funcionários, eles eram empossados. E os velhos se juntavam a eles, comprometendo-se a respeitar as leis e os deveres. E por volta de 300 anos antes de Cristo, o início do novo ano foi transferido então pra janeiro. Com a posse de novos funcionários transferida também. Essa data dava então aos romanos tempo suficiente para os líderes e soldados declararem sua lealdade ao imperador antes de os militares iniciarem suas campanhas de primavera. Olha que loucura. E a gente faz isso hoje até... Conforme o Império Romano crescia, os militares tinham que deixar a região a cada ano mais cedo porque as distâncias ao campo de batalha eram maiores. Então em 1740, as reloções mais modernas começaram a surgir quando John Wesley, um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico, criou um novo tipo de missa na igreja. Realizada para aqueles que queriam uma noite tranquila, de reflexão, em vez de uma festa na data do ano novo. E os participantes prometiam continuar servindo fielmente seu Deus. Então essas resoluções, essas metas, esse comprometimento, ele surgiu dali pra fazer esse firmar desse vinco. E de acordo com a Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos, as primeiras eram mais sobre reafirmar a fé em Deus. Estão, inclusive, fazendo sacrifícios, sendo mais responsáveis e se tornando uma pessoa melhor no interior. Hoje as pessoas tendem a fazer isso focada no exterior, muitas vezes pra aparência e tudo mais. Então olha como era desde o princípio. E pular as sete ondinhas? Quem daqui que não teve na praia já não... Ah, não custa nada, né? Vou pular as sete ondinhas. Da onde nasceu isso? Isso mais do que nunca é um costume bem brasileiro, de quem passa então a data na praia, que também remete então às tradições africanas que foram trazidas pelos escravos. Olha só que loucura! Então o ritual homenageia mais uma vez Emanjá. Sete é considerado um número cabalístico, que é representado então pelo filho de Emanjá. Os sete expulsos servem segundo a lenda para que os caminhos sejam abertos. A tradição também pede que as pessoas jamais deem as costas para o mar após a homenagem, para garantir a boa sorte. Apesar de Emanjá ser a origem de vários dos nossos costumes de réveillon, outras culturas também veem o simbolismo no mar. Para os gregos, por exemplo, o mar tem um poder espiritual e pode renovar as nossas energias, por exemplo. Então por isso que tomar um banho de mar com a água salgada, no sal que limpa e purifica, também está ali vinculado. Então essa nossa sexta-feira foi um pouquinho diferente, né? Já que amanhã é vésperas de Ano Novo. Estamos trazendo aí um pouquinho de uma história, contando a história, não a história de uma pessoa, mas a história de algumas das tradições que nós pontuamos no réveillon, nas vésperas de Ano Novo. Então amanhã, quando você for fazer alguma dessas tradicionais questões que eu coloquei aqui para você, você já vai ter conhecimento de porquê, e aí você pelo menos faça isso com um pouco mais de consciência. E amanhã, dia 31, véspera de Ano Novo, a Aline explica, vai ser também especial. Se prepara, 8 da noite, dá uma espiadinha, tenho certeza que você vai gostar muito. Um grande abraço e até amanhã!